Alô, Apacabana, Massaya, Cedrics, sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente, meus amigos. E hoje trazendo este músico espetacular mais uma vez aqui no canal, Alip Batá, no Finger Style, tocando a música Numb, do Linkin Park. Espero que vocês gostem muito da reação, não esqueça de deixar um super like nesse vídeo e de se inscrever em meu canal. Vamos para a reação! Estamos de volta, meus amigos. Vamos então curtir mais uma vez aqui no canal do Cedrics, Alip Batá, o gênio do Finger Style, com a música Numb, do Linkin Park. Em 3, 2, 1, reagindo! Que som fantástico sai desse violão! Que técnica incrível tem o Alip Batá! Fantástico! 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 Um grande abraço aos meus amigos Alipers, Alip Patá, o gênio do fingerstyle, que fenomenal. Nossa! Toca muito Alip Batá. Mantáqui! É impressionante a técnica do Alip Patá. Que músico fenomenal, gente! Isso é incrível! Nossa! E o som do violão! Que perfeito! A qualidade é muito boa! Meu Deus! Uau! Espetacular! Fantástico! Alip Patá, mais uma vez aqui no canal do Cedrics. Que músico fenomenal! Espero que vocês tenham gostado desta reação. Não esqueçam de deixar um super like neste vídeo. E também de se inscrever em meu canal. Um grande abraço, meus amigos Alipers. E um grande abraço, meus amigos da Indonésia. Vocês são espetaculares. Obrigado por todo o apoio a este canal. Terima kasih. Sampai jumpa!